E aí galera, beleza? Fazer mais um videozinho aí pra vocês aí que... Que gosta dessa câmera nessa posição aí Deixa eu regular o espelho aqui Não dá pra ver muito bem o espelho, mas... Fazer uma regulagem aí pra vocês Vamos mostrar aí pra vocês um pouquinho Então vamos lá? São 13 horas e 45 minutos Estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt No estado de São Paulo No Vale da Ribeira Mais precisamente aqui já chegando já Próximo ao posto fazendeiro aí, Miracatu Da região aí Tá um dia bonito de sol Hoje é dia 21 de agosto de 2015 Acabei de descer a serra de cafeçal ali Tranquilo, graças a Deus Diferente de ontem Que disse que deu um acidente ali Tava muito feio, né? E... Tava bom, disse que o bom carro Tava de boa ali pra descer ali Temperatura 27 graus Tô carregado, tô com 30 toneladas Não tô muito pesado Tô indo lá pra Tubarão, estado de Santa Catarina Litoral de Santa Catarina Litoral norte de Santa Catarina A BR-101 Mas a carga É pra segunda-feira Segunda-feira depois do almoço Então Eu vou chegar em casa hoje Vou passar sábado domingo em casa E segunda sai bem de madrugadinha 5, 6, 6 horas Quando der meio dia eu tô lá Aí fica chique, bacanizado demais, né? Dá pra passar uma carga amanhã E sobe E sobe A galera fica perguntando Sobre aquele cara Que eu postei lá O negócio da internet do Iveco O cara queria Que eu fizesse um teste da Iveco Galera, é o seguinte Ele tá em contato com a empresa, né? Porque eu sou empregado Eu falei pra ele que Tudo isso aí dependeria da aprovação da diretoria E valeria o que a dependeria O que a diretoria da minha empresa Iria avaliar, né? Mandei uma mensagem esse dia Ele disse que tava viajando Tal que tá vendo isso aí Eu tô avaliando aí Tô trabalhando Se ele conseguir falar com a empresa E conseguir Fazer o A inconvenciar a empresa De eu fazer o teste Vai ficar bom Mas por enquanto tá em off Tá tranquilo Não tem nada E quando a entrevista dos Débora lá Pra quem não sabe Volto a dizer Os Débora É um casal que tem um caminhão De dois caminhões muito bonitos Que é um Scania 124 Bicudo E uma 113 Bicudo também Bem qualificada Muito arrumada Toda Iniquilada Aqueles caminhões xodó mesmo E eles moram lá em Osório Rio Grande do Sul E onde eles passam Passam desfilando Só que eles não viajam tanto assim Não sei se é porque Não tem necessidade e tal Ou Não tem carga Ou não gostam Não sei o motivo Uma hora eu vou perguntar Pra dona Débora lá Eles não viajam assim Seguido todo dia Todo dia E Fiz contato com eles e tal E a hora que eles estiverem Vindo pra cá A gente vai marcar De fazer um Uma comida da gaveta E Conversar Fazer uma entrevista Mas aí tem que haver um ponto Eu não Eu tenho meu compromisso Às vezes eu tô pra lá Tô pra cá Isso aí será uma coisa De coincidência Ou a gente marcar E tal A hora que eu ligar pra eles Que eu Ver que eles vêm pra cima Aqui pra São Paulo Eu passar por lá Eu vou Vou lá Vou tentar dirigir O caminhão deles lá Eu vou pedir pra me dar uma bordinha Aquela simples lá É Noia, rapaz Aqui é o posto fazendeiro Fazendeiro, milha-ca-douro Rodovia-rede Que tem sentido sul Aqui não é por causa dos caminhões Dos nebra Que tem Já vi caminhões igõezinhos Deles Muito bonitos Caminhos até mais bonitos ainda Boqueados né Mas o deles É respeitável É show de bola Mas eles são famosos Pelo carinho Pela carisma E tem esse Como dizem Eles praticamente São os pioneiros Nesse sentido ali Do caminhões antigos Bem qualificados E tal Então tá arrumado Aí eles começaram A trazer uma galera Com eles Pra fazer a mesma coisa Não todos né Porque já tem gente Muito mais antiga Já vocês entenderam né Mas eles Onde eles passam Chama atenção Por causa dos caminhões Os caminhões Antigos E bem Arrumados Mas eu vou fazer um vídeo Conversar Fazer uma convida Na gaveta deles Conversar com a dona Débora Fazer uma entrevista Com o Paulinho Então Sempre que der A gente vai conversar Mas é Vai depender Da gente encontrar Eles por aí E tal Na rodagem E o programa Do pânico lá O Alexandre Que Rapaz Tá enrolado Tá enrolado Tamo em contato Faz Já quase Três semanas E Não dá certo Uma hora que tá pra cá Uma hora que tá pra aí Eu tô pra lá Quando ele pode Eu não posso Eu não posso Abandonar meu serviço Eu tenho a gravação Que eu fiz Com a conversa dele E Pois é Rapaz Eu não sei o que que deu Aqui Acho que vai dar em nada Mas vamos ver né Olha que dá certo Aqui Aquele outro lance Lá da Da rede de TV Da equipe Que ela tá meio que a menina Ficou dentro Tá em contato Com a firma Ela disse que fez contato Com eles lá E tal E mas ninguém me passou nada Ainda também ficou no ar Na verdade Até agora Eu tô Só chupando dentro Por isso que eu digo A gente não pode Se lindicar as coisas não Tem que ó Se garantir Que isso aqui ó Negócio aí Conversa pra cá Conversa pra lá Quem vive Quem vive de papo É galinha Viu Negócio Botaram As esporas Aqui Trabalhar Mas é bom É divertido Tá legal A gente Vai interagindo E tal Vai dar certo Eu acho que tem Tem um amigo meu aí Virtual Conheci ele já Lá depois de Cigoiana Eu acho que vai dar certo Tem um negócio dele Pelo menos a princípio Patrocinar A conta da minha internet Sabe Daí depois Futuramente Quem sabe A gente vai dar uma Uma melhorada Aí no esquema Mas eu acho que a conta A internet vai estar garantida Fazer alguma coisa Né galera Primeiro você ganhar Um trocadinho Pra pagar a internet Vocês não concordam Comigo Aí eu faço Uma propaganda Pra ele lá Das coisas dele Logo logo Vai estar o esquema Faço a propaganda Lá das coisas dele Lá e depois Ele me paga a internet Se for votado Eu vou fazer uma votação Qualquer hora Mas não vou fazer Votação nenhuma Eu vou fazer Teste e assisto Se quiser vai embora Tá vendo Olha o jeito que vocês me deixam Olha o jeito que vocês me deixam Fazer um pouco Fazer um pouco cada um Fazer um pouco Eu faço com a câmera atrás Daqui a pouco faço Eu faço com a câmera na frente Pra dar uma Uma variada Aí no esquema Dependendo do trânsito Por exemplo A paisagem Vou fazer um pouquinho De cada um Fazer um nobrinho Aqui antigamente Tinha muita criança Se prostituindo Aqui ó Tinha menina De nove anos Dez anos Ele ficava fazendo Prostituição Aqui nesse Medacinho Da 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 Esse telar bateu em cima Bateu 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 Até que conseguiu Tirar elas Aí Agora Ainda tem Mas agora São umas Tchau Umas Puta Velha Já Né Fico aqui Nesse De criança Não tem Ponto Funcionar Alguém Alguém Pega Alguém Faz sacanagem Senão Não tava Aí Dava Dinheiro Alguém O telar Tirou Ficava Aqui Antes Antes De pedagiar Faz tempo Já 2003 2004 2005 O que Ainda Tem Mas É Tinho Que Não volta Muita Noite Não dá Quase De Ver Assim Quero agradecer E mandar um abraço Para todos os cursos Do SESCENAT Curso do MOP Curso de Direção Defensiva Eu recebo várias mensagens Dizendo que a galera Tá usando muito Meus vídeos Em palestra Em curso Eu agradeço Fico muito satisfeito Pra mim É uma honra Poder ensinar E passar um pouco Daquilo que a gente sabe Pra aqueles que estão Querendo começar A aprender agora E E Eu vi Nem a palavra Que estão Um pouco Mais na estrada Porque A gente Nunca sabe O suficiente Sempre vai Estar aprendendo Mas Uma pessoa Que vai Vai começar A rodar Agora Na estrada E ela Não tem como Se comparar Com a pessoa E que roda Há 25 anos Já na estrada A experiência Que a gente tem A noção Do que é Do que Que a gente tem Que é muito difícil Galera Assim No princípio Você conhecia tudo A malandade Você roda Roda E tá sempre Aprendendo Você nunca sabe O suficiente Todo dia Tem novidade Então É interessante Você ouvir Um pouco Conhecer Quem sabe Da estrada Eu sempre Estou respeitando Perguntando Para os mais Antigos Mais velhos Hoje em dia Tá tudo Moderno Tá tudo Fácil De trabalhar Assim Entrar Por exemplo Esse caminhão Aqui Não tem O que você fazer Gente É só Para ele Para pôr o vídeo Ali atrás Se você quer ver A movimentação Não faz Não Não tem O que fazer Não tem Você aqui Aqui tá no N Você coloca No driving E pronto Você não quiser fazer Mais nada O caminhão É só Segurar Volante E prestar Atenção Na estrada E cuidar Dos outros Não tem Embraje É um Campe automatizado Doze marchas Opto cruiser Caixa Opto cruiser Ele é Todo automatizado Tem um monte De coisa Que você não usa No dia a dia Nossa Aqui na estrada Você vai usar Lá no mato No meio De uma cana avial Que mexe Com o madeiro É bloquear Diferencial Já fiz Falando Sobre isso Então Não tem Não tem O que você fazer O caminhão Faz tudo Sozinho Você só tem Que tá prestando Atenção Na estrada Tomar cuidado Com os outros Com a carga Com os pedestres Nesse sentido Que eu digo Sabe Agora Quanta parte Que você colocou A borboletinha Que não drive Acabou Você vai embora Isso aqui Que é o freio Da carreta Eu nunca usei Isso Nunca usei Isso Só vi perguntando É uma neve Mas na carreta Eu nunca usei Não Assim andando Não Eu uso ele Enquanto Tá Na estrada Aí Ali é Quando vai sair Com a carreta Pra ver se a carreta Tá Mas ó Posso puxar O que ele vai fazer Ele vai frear a carreta Ó E puxa o cavalo Enquanto aí Esse aqui É o freio Estacionário É o freio Do cavalo Ele só freia o cavalo E esse novo Esse caminhão novo Esse caminhão Eu lembro aqui Eu posso utilizar Essa lava aqui Como freio também Se você não quiser Pisar no pedal Eu puxo aqui Só um pouquinho Não tudo Senão você vai entrar Ó o caminhão Você vai de boca No chão É só o primeiro Estágiozinho ali O resto Não tem o que se fazer Daquecedor de espelho Tranquilo Prestar atenção Na estrada Cuidar Respeitar os outros Principalmente Ter respeito Para os caminhões Mais antigos Não é porque Eu estou com um caminhão Mais potente Eu vou chegar perto Daquele caminhão Que é um caminhão Mais antigo E vou jogar O caminhão Eu vou ficar forçando passagem Eu vou ficar empurrando ele Não respeita Eu sou motorista Ele provavelmente É o tom do caminhão Ele é o patrão Da estrada Eu sou a areia seca Por isso que eu sempre Tenho que levar Esse retorno Do barco Que comandante do navio Sempre dá sinalização Gente Tem gente Que não sabe Dar seta Tem gente Que não sabe Dar seta Precisa acreditar Acha que sabe Dar seta Mas não sabe Dar seta Você quer que eu explique Por que tem gente Que não sabe Dar seta A seta Você tem que Claro que é difícil Por exemplo Se eu der seta Antes de fazer O movimento A seta É uma intenção Do movimento Que você vai fazer Ela não te dá O direito De você Entrar na frente De ninguém Ela não te dá O direito De atravessar Uma pista Ela não te dá Direito a nada A seta Só é Simplesmente A intenção Do movimento Que você quer fazer Ela não te dá Nenhum direito Nenhum direito Ela vai só Sinalizar O que você vai fazer Não Não está te dando Direito não Por exemplo Aqui Eu estou certo Um Dois Três Quatro Cinco Daí que eu vou Não dá seta Já vira Tem gente que dá seta Já vira o violão Ó Um Dois Três Quatro Cinco Daí eu vou É o tempo Deu raciocínio Que o cara tem Para ver A tua seta Ver Teu sinal E fazer E tomar uma atitude Segurar o carro dele Vou tirar Daquela faixa Vou te ensinar Não é Tchufo Deu a sete E vira Tchufo Deu a sete E vira Down Tem que Sinalizar Contar mentalmente Cinco barulhinhos Cinco piscadinhas De seta Uma Duas Três Quatro Cinco Aí você vira É evidente Que se der Mas isso aí É o tempo suficiente Para o cara Visualizar Pensar E fazer uma atitude O cara que está Atrás de você Ou diminuir Ou ele vai mais rápido Ou ele sai Daquela pista Vai para a outra É o tempo suficiente O cara vai socializar Então tem gente Que não sabe Da seta E do jeito Que ele dá a seta Ele vira Ele vira o volante Junto com a seta E eu vou dizer Vira para cá Vira para lá Já junto com a seta Não é assim Gente A seta Ela tem um segredo Vocês entenderam Eu não vou ficar Repetindo muito Não Você tem que dar a seta Esperar que dê Tempo Que está atrás E esperar A tua vez Mas eu dei a seta Você deu a seta Meu amigo Mas não é que Você deu a seta Que você tem direito De jogar na frente Do outro carro Negativo Na outra escola Existe Que você tem que dar a seta Só que ele não ensina Que você tem que dar a seta E esperar a tua vez Não dar a seta Achando que vai abrir o caminho Senta Não abre o caminho Não segura a trânsito não É só para sinalizar Entenderam Então pontamentalmente 1, 2, 3, 4, 5 Uma vez até menos Dependendo da distância 1, 2, 3 Vira Por que que vai fazer isso Por que vai Porque não tem paciência Não tem Como se diz Essa parte da direção defensiva O negócio é que você está tocando 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 pro homem Futebol Olha o caminhão boiadeiro Carrega-porco Isso é É porgueiro Daíola Carrega-porco Gente Vocês pensam Que eu não sei Olha Um ouro de dó Quando eu vi Esses bichos Carrega-porco É Cavalo Largo Ouro Esse dia Teve um menino Que estava perguntando Para mim Fala um pouco mais Sobre o caminhão boiadeiro Eu não posso falar De uma coisa Que eu nunca trabalhei Gente Ele me fala Sobre o novo FH Gente Eu não trabalhei Com o novo FH Eu não conheço Eu nem subi De um caminhão daquele Gente Fala Do 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 Novo Iver Gente Eu não trabalhei Com aquele caminhão Eu não sei Como é que eu vou falar Daqui lá Que eu não sei Saiu um novo Um ônibus Fala sobre Como é que eu vou falar Se eu não sei Tem aquele menino Lá que trabalha Que faz bastante Vídeo de ônibus Carlinhos 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 Vídeo só de ônibus Trabalho na empresa De ônibus Uma coisa assim E Muito bom o canal dele O cara Manja pra caramba Se quiser saber Coisa de ônibus É só assinar O canal dele Eu vou Vou tentar Carlinhos Se eu não me engano Ou não é Não sei Que eu posso falar Com certeza Mas eu vou achar E vou pôr aí Na descrição Do vídeo Aí depois O nome dele Ali O canal dele O cara Manja pra caramba Ali Negócio de ônibus Então galera Eu não posso falar Sobre uma coisa Que eu não sei Eu posso falar Das coisas É O princípio básico Das coisas Se você perguntar pra mim Jair Como é que faz Pra fazer a curva Descer a serra Subir a serra Como é que tá a marcha Aí beleza Eu tenho condições De falar Agora eu não tenho Condições de falar Sobre Jair Como que é O caminhão internacional Flagline Como é que eu vou saber Meu Deus Eu nem entrei No caminhão daquilo E aí Como é que é O caminhão Por dentro Mas como é que eu vou saber Como é que é O caminhão Por dentro Do caminhão americano Isso aí Gente São tudo perguntas Que o pessoal faz Pra mim No YouTube No Facebook Não sei Veja aí Explica Com quantos km Troca o ônibus Do carro Do Ford Cargo 2640 Então meu Deus Como é que eu vou saber Jesus No trabalho Cada caminhão Cada caminhão Tem uma especificação No manual Então eu não sei Agora se eu perguntar Jair Como é que é Lá pra aquela região Como é que você faz Pra ir Descarregar Em determinado lugar Esse tipo de pergunta Eu tenho condição De responder E aí Como é que é Como é que faz Uma ultrapassagem De noite Como é que Eu não me perco Na nossa cidade Então são Conceitos básicos Da direção Que a gente consegue falar Agora Especificações técnicas De determinado veículo Daquele Daquele outro Eu não sei Eu sou motorista Eu não sou mecânico Então tem muita tecnologia Nova saindo aí Que eu desconheço Também Não tem como saber Jair De 608 Como é que é A bomba De 608 Como é que eu vou saber Então gente Vocês são perguntas Que o pessoal Faz constantemente E a pergunta Que eu mais ouço É Jair Manda um salve Pra mim De tal lugar Jair Sabe quantas perguntas Dessa Quantas pedidos Dessa por dia É em torno Duas mil Três mil pedidos Por dia Então quando você Falar assim Jair Manda um salve Pra mim De tal lugar Lembre-se Que não é só você Que pedir um salve Tem Mais de mil Duas mil pessoas Todo dia Eu sinto muito Eu gostaria Mas daí Eu vou fazer vídeo Sentado numa cadeira Só mandando um salve Um salve Pro Gilmar Não sei o que lá Hoje é aniversário deles Bora lá em Carapicuí Um salve Pro pessoal Lá Pro Felipe Lá de Formiga Minas Gerais Falar ali Só um abraço Pra galera Lá de Formiga De Minas Gerais Um salve Pro Pedro Alcântara Lá de Equinha Porã Um salve Pra Silvinha Lá de Barra do Oeste Um salve Pro João Lá de Barra do Jossa Então não tem Eu vou fazer Eu vou sentar ali Ficar duas Três horas Fazendo isso Perde foco Perde agar Uma coisinha Uma coisinha Outra Um salvezinho Um ou outro De vez em quando A gente lembra Esporadicamente Ainda vai Mas agora Fazer assim Vídeos Denso Só mandando salve Perde o foco Da coisa Eu não tenho condições De acompanhar Todos os comentários Já expliquei Várias vezes Pra vocês No vídeo Eu gosto Pode pedir Não tem problema não Eu só vou responder Porque não tem como E quanto mais Eu respondo Mais Mais gente Manda É legal O nome da rede No vídeo Eu sei que é muito bacana Pra mim Ninguém fez um vídeo Falando Ah eu quero mandar Um abraço Pro Jair Pô Eu também queria Ouvir meu salve Cadê os caminhoneiros Que gravam o vídeo Vê se o Gilson BR Só o único Acho que Vez em quando Meio tímido Fala Faz o salvezinho Agora vê se O Cajal Também Não Ele falou o nome dele Agora não É Cajal Cajal Antonelli Também faz vídeo Vai ver se eu fico pedindo Pra ele mandar sal Pra mim toda hora Ele não manda Não manda Vez em quando Comenta um pouquinho São uns caras Que são fortes E tudo A gente quer Que é Que é Que é dos fracos Aí Tão me levando Tive um Acho que umas duas mil Mensagens no Facebook Lá Que eu não consigo Responder Porque vocês E trabalham Não posso ficar parado Naquele ponto ali Fica três horas E agora Olhando as mensagens Não dá Não dá Não dá Não Vão misturando Eles vão mandando Eu respondo uns Outros Os que não dá Não dá Na hora que dá Pra mandar um salve Dá Só que é o que eu mais ouço Luiz Fernando Dutra Tem uns caras que a SPT é tanta gente Que a gente marca o nome dos caras Daniel Dolenga Ó Esses caras que são todo dia Todo dia Todo dia Assistindo e falando Comentando Então se você quer ser lembrado Comentem tudo que é vídeo Daí Cada vez que eu ouvi um comentário E tá tendo o nome lá Tá tendo o nome lá Esses caras aí A gente tem como a gente O Mildão O Paulo lá De Ribeirão Preto O Paulão lá De Ribeirão Preto Então tem uns caras aí Que não tem como você não lembrar Os caras tão toda hora Em cima É O meu amigo lá Que sempre compartilha Meus vídeos lá O Paulo Lopes Lá de Serrana Nova Serrana Lá também Sempre tá com Acompanhando Meu amigo Antônio Cardoso Lá de De Montenegro Fui na casa dele Tomou um chimarrão Qualquer hora eu vou ir de novo Então tem uns caras Que a gente lembra Todo dia Tá comentando Meu amigo ali O Antônio Lá de Blumenau Também Tá sempre comentando Então galera A gente O meu amigo Neto Neto Zanon Aqui que tem A A instalação De PX Aqui no Posto Ele perde O Petro Pen A Cega Nele Esqueci o nome Tem uns caras que não tem como a gente não lembrar E O Cleito Doidão Tá todo dia mandando mensagem Conversando Lá de Anápolis Conheci ele Então tem uns caras aqui Eles tão todo dia comentando A cidade a gente ficava decorando O nome dele O cara mandou um salve Aí mandou um salve O Luiz Alves Não sei o que Uma vez Cada mês Eu não vou lembrar Do cara eu nunca Agora esses que tão todo dia Todo dia a gente vai lembrando Tão todo dia petelhando Eu tinha mais dias lá Meu amigão lá que trabalha com o turismo De hoje É isso Né Marcos Esse bar não sei o que lá Não sei o que lá Mas tem mais um Há três dias Tá sempre acompanhando A gente aí Então tem uma galera Que Uma que sumiu aí A Rosane Ela gauchinha Nunca mais vi Você vai achar a Barbie A QIA Barbie Lá de Rolinha Você não me viu Né Sumiu do meu Facebook Não sei se ela me escutou O que aconteceu É caminhogueira ela também Ela é arquiteta Mas trabalha com caminhão Com alô Muito bonito Muito charmosa E simpática Uma pessoa muito bacana Sumiu do meu Facebook Agora Deixa eu ver quantos Não estão ouvindo Nossa Está quase que hora Deixando saco É minha conversa É Vou falando aí Só para levar a conversa afora Vídeo comprido Eu não Vou falar a verdade Eu não posso fazer Vídeo comprido Já falei para vocês Que é Lógico que ninguém Fica tanto tempo Vocês assistindo o vídeo Então galera Um abraço aí Para mim O maior prazer Que tem É quando vocês Compartilham o vídeo Comenta Deixa tua crítica Deixa teu Teu parecer Teus ideias Devagarinho vai ver Que eu venda Que eu vendo Os primeiros Cinco Comentários Comentários No Youtube Eu consigo ver Depois Vai sumindo Os comentários Dos primeiros Cinco Dez Comentários Do dia No Youtube Dá de ver Mas depois Começa a ver Muito comentário Não consigo ver Um abraço Um abraço Galera Compartilha Se inscreve No canal Tá vendo ali Que tem um quadradinho Escrito ali Inscreva-se É ali Clica ali Faz uma conta No Youtube Se você fizer um login Uma conta Procure e pede Para alguém Fazer isso Para você Você faz uma conta Se inscreve Que nem cada vez Que tiver um vídeo novo Você vai receber Uma mensagem Que eu coloquei Um vídeo novo Beleza Um abraço Galera Tudo bom Bom final de semana Eu não sei Se eu vou postar Esse vídeo Sábado Ou domingo Mas Vou deixar ele armado Tudo bom Até a próxima